Vamos ser a fiesta todos! Como un artista en enfer, como un enfant que se perca Eu fui assim, ela era tão bem Ela era tão boa para mim, que eu não sei nem mesmo Que eu fui tremblar meus doigts quando ela era lá Eu fui a ouvi minha pele, fui a me couper as vexas Fui a refaire a vida, fui a refaire a minha vida Fui a tuer os demãos que me empaixam de la revoi Fui a criei seu nome, toda minha vida no arco Eu fui a me sou 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 a me Música 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 Música